Olha gente, as estatísticas apontam que 2016 começou com altos índices de criminalidade em Cuiabá e Varzagrande. São roubos, furtos, assassinatos registrados em plena luz do dia em avenidas de grande movimentação. Para ajudar a combater essa onda de violência, a Secretaria Estadual de Segurança Pública criou o GARRA, que é o Grupo Armado de Resposta Rápida. Este é um dos assuntos que eu converso agora com o delegado Flávio Stringheta, que é diretor de atividades especiais da Polícia Civil. Então eu vou encostar aqui para me falar com o doutor Flávio Stringheta. Primeiro, prazer em recebê-lo aqui ao vivo. E eu quero primeiro explicar aos nossos telespectadores, doutor, que o GARRA, eu falava agora por pouco, o senhor é diretor de atividades especiais. Não é somente roubos e furtos, mas atividades especiais. Como estão atribuídos a sua atividade? Delegacia de meio ambiente, repressão a entorpecentes, roubos e furtos. Quer dizer, essas atividades especiais da Polícia Civil estão sob a sua coordenação. E aí, doutor, é inevitável nós começarmos por um foco que é o indutor de toda essa violência. Se tem o roubo, se tem qualquer tipo de atividade criminosa, é porque existe o usuário da droga por trás disso. Se ele vai assaltar uma residência, é porque tem o usuário interessado em comprar a droga. Se tem um assalto a um ponto de ônibus, é porque tem o usuário interessado em comprar a droga. Então, qualquer especialista vai dizer para a gente, o que impulsiona a violência é a droga. Não é aqui em Mato Grosso, é no Brasil inteiro. Então, eu gostaria de, ao invés dos roubos e furtos, começar por esse item, a droga que é o mal dessa sociedade. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Toninho. Também é um imenso prazer estar aqui. Realmente, a droga é uma preocupação muito grande da Polícia Civil. Nós temos um enfoque também nessa área. E a Delegacia de Repressão Interpecente atua fortemente na repressão, no combate desse mal. E, infelizmente, não é só a droga que fomenta os crimes de roubos e furtos, também a receptação dos objetos roubados e furtados, que traz esse aumento, ou traz a prática desse ilícito. Mas a droga, sim, é uma atividade que, infelizmente, nos foge ao controle muitas vezes, até porque não é só a repressão, na nossa visão, que pode aliviar a prática desse crime, e sim a prevenção. E a gente vê que há poucas políticas sociais ou de governo, não só de governo, que eu falo de governo até nacional, de controle do uso de droga, de conscientização do mal que essa prática traz ao jovem, ao adolescente, ao adulto. Então, eu vejo dessa forma que a prevenção ao consumo, ao início do consumo de drogas seria mais importante até do que a repressão. Porque quando a gente reprime o tráfico, já temos o usuário viciado, já temos o usuário que não foi tratado de forma adequada pela sociedade, pelos órgãos estatais. Pois é, doutor, aí o senhor tocou um assunto importante, que é a receptação. E que a polícia, neste ano, começou a fazer um trabalho importante, que eu considero, no item roubo de veículos. Eu sempre bati nessa tecla, e aí eu quero entrar nessa área aí de roubos e furtos a residências, a estabelecimentos comerciais. Só para o telespectador compreender. Roubo de carros em Cuiabá. Antigamente, roubava aqui e levava para a fronteira. Isso não acontece mais em grande escala. Então, rouba carro aqui e desmancha para vender essas peças. E a polícia sempre ia atrás dos ladrões. E eu sempre dizia o seguinte, se essas peças são desmontadas, elas são vendidas. Então, tem que haver o desdobramento disso. Tem que ir atrás de quem vende essas peças roubadas, porque alguém está comprando isso, está vendendo isso. Então, o receptador é o grande indutor desses roubos. Agora, a polícia civil, no item roubo de carro, está, eu vi na operação carga máxima, fazendo a fiscalização em lojas que revendem autopeças. Nessa questão dos roubos e furtos, que o senhor vai, com certeza, fiscalizar, existem, por exemplo, assaltos a residências. O que que eles visam? Televisão de tela plana, comércio, distribuidoras. Qual que é o foco? Aparelhos de celular de alta geração, última geração. Estabelecimentos comerciais, lojas do grande centro, aparelhos de celular de última geração. Isso tem um receptador, não é? Então, da mesma forma que existe o carro, que existe a autopeça revendendo, na residência também existe o receptador do televisor, e do estabelecimento comercial, existe o receptador do aparelho celular. É uma estratégia a ser atacada esse receptador, doutor? Sim, nós temos também preocupação com isso. Foi discutido com o secretário de segurança, toda a cúpula da polícia civil e da polícia militar, na última reunião que tivemos, que o receptador, a receptação, deve ser atacada fortemente. Nós vamos conversar, através da Secretaria de Segurança Pública, também com outras instituições, como o Ministério Público e Judiciário, para que haja também, por parte deles, um ataque também a essas frentes, a esse crime, a essa modalidade criminosa, já que o receptador não tem uma repressão, quando é levado à cadeia, não tem uma repressão tão grande quanto o ladrão. Então, é um interesse. E com relação a esses crimes que você falou, Toninho, no caso de peças de automóveis ou dos eletrodomésticos, eu peço permissão aos colegas das outras unidades, da roubos e furtos de veículos e da roubos e furtos, para invadir a área de atuação deles, e falar pela minha experiência, já que não fazem parte da diretoria que eu comando. Mas, pela minha experiência, realmente, eles estão fazendo um bom trabalho, mas é isso mesmo que tem que ser feito, tem que ser atacado. O receptador, a pessoa que compra essas peças, pois que, na nossa visão, não há o furto, não há o roubo, se não houver quem recebe esse objeto, quem adquire esse objeto. E deve-se parabenizar a a ação de furtos de veículos, que agora, sob o comando do Dr. Vitor Hugo, está atuando em cima desses desmanches, muitas vezes legalizados, mas que recebem peças de veículos de procedência duvidosa ou ilícita. E pedir também para a sociedade, pois que, sem a sociedade, a gente não consegue fazer segurança pública, pedir para a sociedade, para a pessoa que tem interesse em adquirir objetos, que procurem em locais que tenham procedência, em locais que realmente vendam produtos lícitos, pois que somos nós mesmos, das sociedades, que somos vítimas desses ataques, desses criminosos. E se nós fomentarmos esses crimes, se nós adquirirmos objetos ilícitos, nós vamos estar dando razão, ou dando condições para que o crime continue atuando, ou continue crescendo na nossa cidade. Só para você de casa, que está acompanhando essa entrevista, compreender em relação a esse roubo de carros, são roubados, em média, pelos dados da polícia, 12, algumas vezes, 15 carros por dia, entre Cuiabá e Varzagã. Esses carros não são levados para a Bolívia. Se atravessassem 12, 15 carros para a Bolívia por dia, isso seria uma porta escancarada para a Bolívia. O Gefron estaria fazendo o quê lá na fronteira com a Bolívia? Isso seria um absurdo. Então, não se atravessa esses carros para a Bolívia. Eles são desmanchados aqui e vendidos em peças. Tem alguém ganhando dinheiro com isso? Então, você tem que atacar quem vende essas peças. Agora, voltando aqui, doutor, A gente falava em esses roubos praticados em celulares, em televisores. Tem quadrilhas especializadas que foram montadas aqui. Então, virou crime organizado. E o senhor é especialista em desmontar crime organizado. Inclusive, gente com alto conhecimento. A gente viu aqui quadrilhas com estudantes universitários que montaram esquemas para invadirem residências. Quer dizer, virou um negócio propriamente organizado esse tipo de invasão a residências aqui, não é, doutor? Tem que se trabalhar com inteligência, não é? Para combater esse crime. Certamente, Toninho. A inteligência da Polícia Civil não tem parado. Tem nos auxiliado enormemente na confrontação desses crimes e na repressão à criminalidade. Infelizmente, você tem razão. Pessoas aí que deveriam estar se preparando para a vida profissional estão também atuando no crime. E isso nos preocupa. E as organizações criminosas que são de atuação da gerência de combate ao crime organizado estão sendo monitoradas constantemente por aquela unidade. Eu tenho mantido contato sempre com o doutor Mário Dermeval, que é o novo titular lá da gerência. E a gente vê que o serviço lá não é só reativo. É também proativo, no sentido de você estar sempre tentando estar à frente da criminalidade. Para prevenir o crime e evitar a ação criminosa, que é isso que a sociedade quer e espera também da polícia. E não só isso, a partir do momento em que o crime acontece, a polícia tem que reagir e reagir bem. E foi nesse sentido, que até agora foi divulgado por você, é que estamos tentando criar, ou estamos tentando, não, vamos criar, já está sendo criado por lei, por decreto, o Garras. O Garra, que vai ter uma função reativa aqui na sociedade, principalmente na região metropolitana, com o fim de reprimir a ação criminosa e também agir logo após ou durante o cometimento do crime para trazer à sociedade maior sensação de segurança. Agora, só para a gente encerrar, doutor, eu sei que experiência o senhor tem, tem uma larga experiência, mas o senhor precisa ter a estrutura de trabalho. que garantia o senhor tem de equipe, de estrutura para dar essa resposta rápida à sociedade, já que se trata de uma nova atribuição, de um novo trabalho em que a polícia quer dar, quer dar e necessita dar essa resposta ao cidadão, vítima desse tipo de violência contra o patrimônio. Sim, a pergunta é bem importante. Era um anseio antigo já a criação de uma unidade de resposta rápida. Nós tínhamos a intenção de usar a estrutura do GOI, da Gerência de Operações Especiais, que é o GOI, contudo o GOI não tem homem suficiente para atender a essa demanda de forma contínua, ou seja, todos os dias e 24 horas por dia. Por isso nós não tínhamos implantado ainda essa ação. Agora, com essa investida do crime aqui na nossa cidade, no nosso estado, e a gente não pode deixar de lembrar que isso também se deve à nossa crise econômica, que realmente traz, dentre várias consequências, o aumento da criminalidade, houve uma preocupação maior por parte da Secretaria de Segurança Pública, e o nosso delegado-geral, Dr. Adriano Peralta, disponibilizou homens lá para a Gerência de Operações Especiais para a criação específica do GOI, do GARRA, inclusive um delegado específico para atuar nessa unidade, visando, ou já, analisando esse crescimento que nós tivemos do crime e a sociedade esperando uma ação da polícia. E, como eu disse, o GARRA vai atuar com uma resposta rápida, não só na prevenção, como na repressão. E não só em crimes patrimoniais, como você disse anteriormente, roubos e furtos, no caso, também o latrocínio, que é um crime extremado, onde tem a morte da vítima, também nos crimes de homicídio, e crimes em geral, até nos crimes de violência doméstica, que também agride a sociedade de forma bastante grave aqui, e todos os crimes que forem necessários aqui, que ocorrerem aqui na região metropolitana. E vai estar constantemente em atuação, nos próximos dias, acredito que na próxima semana já, vamos ter esse grupo 100% na rua, com visibilidade pela sociedade, e, como eu disse, trazendo essa sensação maior de segurança que a sociedade espera. Ok. Doutor Flávio Stringheta, muito obrigado, novo responsável, por esse policiamento especial da civil aqui em nossa cidade. E eu tenho certeza que a resposta será rápida. Eu disse, experiência o senhor tem, e a polícia civil, eu tenho certeza que lidará essa estrutura suficiente.